Música Estamos aqui participando mais uma vez, basicamente todos os anos a gente vem participando da conferência da OAB, conferência anual, e este ano com um stand próprio da advocacia pública. O tema central para nós, advogados públicos, temos levado desde o início do ano a edição do Movimento Nacional em Defesa da Advocacia Pública, especialmente a PEC 82, que cuida da autonomia das carreiras da AGU. O que significa essa autonomia? Essa autonomia é a busca da condição de trabalho, da condição de estrutura e de uma busca remuneratória condizente com as atividades desempenhadas pelos procuradores federais, advogados da União, advogados do Banco Central, procuradores da Fazenda Nacional. Esses órgãos mantêm a estrutura jurídica da União. Esses órgãos dão os pilares, as bases, a sustentação para que a União tenha uma defesa segura, para que o gestor público tenha uma assessoria, para que ele, na hora de decidir, decida dentro do que manda a Constituição, dentro do que manda as leis, e não fique preocupado de que aquele ato pode estar sendo viciado, aquele ato pode ter alguma pegadinha, pode ter algum erro que possa macular o ato administrativo. Além disso, nós temos a questão da arrecadação, arrecadação de impostos. A AGU, só no ano de 2013, arrecadou mais de 2 trilhões. A AGU, no ano também ainda, referência 2012-2013, deixou de sair dos cofres públicos cerca de 4 bilhões de reais. E assim sendo, todos os atos praticados Brasil afora, seja na capital da república, seja na grande São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja numa cidadezinha do interior, onde tiver um gestor, seja na Previdência Social, no IBAMA, na Defesa do Consumidor, na Secretaria da Educação Federal, sempre estará ali um advogado público, federal, estadual ou municipal, a zelar pelo interesse do erário. Portanto, esse movimento busca para que as pessoas conheçam melhor o nosso trabalho e, em cima disso, eles possam avaliar melhor o que está sendo feito pelo Estado brasileiro. E, principalmente, que as leis estão sendo cumpridas, que a Constituição Federal está sendo respeitada e que o nosso desejo e a nossa vontade é só contribuir para o engrandecimento do nosso país. do evento, ele mostra-se por si próprio, né, uma casa cheia com mais de 15 mil advogados de todo o Brasil, onde está debatendo, onde nós estamos debatendo, principalmente, questões de mudança para esse país. Uma mudança da legislação, uma valorização da Constituição. A reforma política tem sido muito debatida nesse evento, porque nós estamos vendo agora, nesses dias de campanha, principalmente nessa reta final, não é bonito, não educa, não educa o nosso jovem, não educa as pessoas, os idosos estão muito preocupados. Passou a impressão, estamos tendo a impressão de um vale-tudo de separação entre pessoas, entre estados, entre pobres, entre ricos, entre estados brasileiros. Não é isso que pretendemos, nós queremos é a união. E o modelo político existente está muito viciado, não foi isso que pensou o Constituinte, ao dar a liberdade partidária para que vários partidos pudessem ser criados, mas não para dividir, não para diversificar, mas para construir, para unir e para melhor dizer que a democracia brasileira, ela hoje é plena e salutar.